Havia a somidão da prece no olhar triste Como se os seus olhos fossem as portas de pranto Sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto E os búzios que a velha lançava sobre um velho manto As pretas dão grande amor, mas guarda segredo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vê como os búzios caíram virados para norte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Via um desespero intenso na sua voz O quarto cheirava a incenso, mais uns quantos pós A velha agitava um lenço, do bromo deu-lhe dois gelóis E o seu pai de santo falou, usando-lhe a voz As pretas dão grande amor, mas guarda segredo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vê como os búzios caíram virados para norte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino, vou mexer no destino As pretas dão grande amor, mas guarda segredo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vê como os búzios caíram virados para norte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Pois eu vou mexer no destino, vou inspector-te a sorte Pois eu vou mexer no destino, vai bomber-te a sorte Pois eu vou mexer no destino, vai comprar-te a sorte